E aí, estamos de... Voltar! O que? Não sei, na sua telinha. O que é que é isso junto com você? Não lhe dá um roteiro não pra senhora fazer esse programa. Não é que é roteiro não, eu nasci já aprendida. Ah, foi? Aprendida. Então o que é que a gente tem agora, nesse exato momento do programa? Vem tudo. Não, o que é que vai passar agora? Não, aí é com você. Ainda deixou pro final o quê? Vixe, foi o clipe. O clipe é a nossa paródia do Tá Tranquilo, Tá Favorável. E aí você vai ver como a gente encaixou o mosquito da dengue nesse contexto. Como é? Solta aí, nosso clipe. Vai! Tá tranquilo, tá favorável. E aí, maluco? Tu tá achando que é só a dengue que eu tô passando? Nós tá picando até no final de semana. Nós tá picando. Faz o famoso sinal do mata-mosquito. Faz o famoso sinal do febroso. Vem! Mosquito infestado. E pica como, parceiro? O mosquito tá infestado. Tá molhado, do jeito que a gente gosta. Aquele pneuzão. Quem a gente pica hoje? Só mosquitão. Tem mosquito, tá infestado. Tem mosquito, tá infestado. Tem mosquito, tá infestado. Quem não se cuida é picado. Tem mosquito, tá infestado. Tem mosquito, tá infestado. Tem mosquito, tá infestado. Quem não se cuida é picado. Nós tá com zika mais de uma semana. Com febre no céu da cama. É chico, ruim, tô toda manchada. Cheio de foco com água parada. Não tamo bom, tamo com dengue. Para acertar a moda pra gente. É tanto vírus, já virou um surto. O ar, explica todo mundo. Faz o famoso sinal do mata mosquito. Faz o famoso sinal do febroso. Vem! Só mosquitão. Tem mosquito, tá infestado. 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 Quem não se cuida é picado. Vira o garrafão que é pra derramar. Para dessa água, não pode ficar. Vira as garrafas de vidro no chão. Vou virar o pneu pra não infestar. Vira a garrafa, ali eu já disse. O que não presta, joga no lixo. Pega a sacola de lixo, amarra com firmeza. Que a mosquita não resiste. Até folhagem virar um aquário. Até folhagem virar um aquário. Olha, tem foco pra todo lado. Fala pra todas as vizinhas fofoqueira. Que nunca ajuda nós. E fala. Tem mosquito, tá infestado. Tem mosquito, tá infestado. Tem mosquito, tá infestado. Quem não se cuida é picado. Quem não se cuida é picado. Vem, somos quitão. Vem, vem, vem. Tem mosquito, tá, empestado Tá bom Foi esse O nosso alerta, viu, Dona Irene Esse é o nosso alerta pra você combater O mosquito que está trazendo várias doenças É dengue, é zika e é chikugunha Muito cuidado que o bicho é pequenininho Mas é perigoso, né, Dona Irene Talvez nós vamos combater Esse mosquito Tá em São Paulo? Por quê? Não sei É o país todinho, Dona Irene Que está sendo afetado Chamados mosquitos Sim, o bicho é pequeno Mas o bicho é feroz, viu, Dona Irene O bicho é pequeno, mas é imundo Fica alerta, muito obrigado pela audiência Fiquem com Deus e até a próxima semana Um cheiro bem no oi Onde o mosquito ainda não ferrou Isso é outra coisa, hein, gente Tchau Muito obrigado pela audiência Fui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri